Então vamos fazer um unboxing do cooler que eu comprei para tentar baixar a temperatura do meu processador. Ele é da marca DEX, modelo DX2011. Ele estava com 70 avaliações no mercado livre e todos, a maioria nota 4.9, 4.7, 5 estrelas. Esse cooler é compatível com diversos sockets, tanto da Intel como da AMD. Assim que você abre, a caixa dele já vem com um panfletinho de como é instalado o cooler no seu processador. Um manualzinho bem simples aqui, fácil de seguir. A caixa veio com uma proteção dos dois lados aí, para dar uma certa segurança para quem estiver transportando o cooler. Eu não consegui tirar ele da caixa de maneira tradicional, então eu virei aqui. Assim que eu virei, já caiu o suporte que vem para você usar na placa-mãe, para estar encaixando o cooler no processador. Achei bem bonito aqui, ele vem com 4 hatch pipes. Hatch pipes é esses fios de cobre aqui, que ajudam na transmissão de calor do processador para o dissipador. A fan que veio nesse dissipador, eu não achei uma qualidade tão boa, mas eu vi que ela tem uma boa fluidez. A hora que a gente gira ela aqui na mão, ela gira bastante, então eu acredito que vai ajudar sim esse dissipador. Aparentemente, tem como você trocar essa fan que está nele, tá? Eu acredito que talvez, sei lá, se alguém quiser futuramente, tem como trocar. A base que vai entrar em contato com o nosso processador veio com uma proteçãozinha de plástico, então eu estou tirando aqui para vocês verem, mas o certo é só você tirar quando você for colocar no seu processador. Veio a base, vou mostrar ela aqui para vocês, para vocês encaixarem ela na placa-mãe, né? Para você conseguir usar esse cooler no processador. Os pinos que vão prender essa base na sua placa-mãe. E veio também uma amostra de pasta térmica que você já vai usar quando você for colocar esse cooler no seu processador. Bom, gente, agora só falta a gente testar mesmo, fazer, colocar ele no meu processador. E fazer um vídeo para mostrar para vocês o quanto que baixou da temperatura da minha CPU, que estava batendo 93, 95 graus.